A gripe que nós estamos observando hoje, chamada gripe suína, ela já teve um certo antecedente na gripe aviária, de alguns anos atrás, que eclodiu em Hong Kong. Essa gripe geralmente tem o seu epicentro na região de Guangdong, na China. Por que isso? Porque naquela região existe uma série de fatores que tornam muito viável o trabalho de mutação de vírus. Ali existe, por exemplo, armazenadas, vamos dizer assim, 700 milhões de aves, 700 milhões de frangos. É uma quantidade fantástica. Existe uma quantidade também muito grande de porcos e, além disso, a população humana é de quase 2 milhões. E, para agravar, por outro lado, nos grandes pântanos, no delta desses rios, chegam aves de arribação, aquelas aves que migram. Então, a existência de vírus em grande quantidade faz com que, naturalmente, essa quantidade de vírus provoque também uma maior quantidade de transformações, de evoluções, de mutações genéticas entre esses vírus. E isso faz com que ali seja sempre um ponto de radiação de novos tipos de pestilências, novos tipos de viroses. Então, a grande dúvida que nós temos hoje é se esse vírus H1N1, que é muito antigo, se ele não vai sofrer algum tipo de mutação. Por que nós achamos que isso é um perigo? Porque, naturalmente, como nós já sabemos, as medidas de profilaxia e a resistência orgânica a ataques de vírus são muito maiores hoje em dia, dado a melhor alimentação, melhores remédios, etc. Mas, como nós estamos lidando com algo que é da natureza, selvagem? Porque o vírus da classe A, da influência A, é o mais forte de todos e o mais selvagem. E porque você sabe que os vírus são de influência A, B e C. Sendo que o B e C são aqueles que provocam as gripes comuns. Mas o A, esse, ele não é domesticado, ele é selvagem, ele é fora de controle. Consequentemente, ele está sujeito a maiores mutações genéticas. E essas mutações serão tanto maiores, quanto maior for a capacidade de reação e infecção por parte da humanidade. Assim, se nós hoje temos maiores condições de resistir às ataques dos vírus, Por outro lado, os vírus vão tratar de aperfeiçoar seus sistemas de ataque, por meio de mutações, para penetrar nos sistemas humanos de defesa. Então, nós estamos tendo, na verdade, uma guerra subterrânea, uma guerra intestina, entre os sistemas de defesa imunológica da humanidade e a capacidade de ataque dos vírus. A tendência é os vírus tentarem ultrapassar essa barreira de defesa da humanidade. Se isso ocorrer, esses vírus terão uma mutação e se tornará, então, novamente um grande perigo para a humanidade. Em primeiro lugar, porque as condições hoje de saúde pública, de alimentação da população, de serviços de prevenção, etc., são muito mais eficientes do que eram ao tempo da Primeira Guerra Mundial. E depois, há um outro fator genético funcionando. Esse vírus é um vírus já muito antigo, em 1918. Consequentemente, ele já perdeu uma parte de sua vitalidade. E assim sendo, a capacidade de infecção e de matar que ele tinha, muito grande, foi extremamente atenuada. Logo hoje, o índice de mortalidade, embora ele possa infeccionar muita gente, mas o índice de mortalidade é de apenas 0,5%. Eu digo apenas porque, durante a peste negra ou durante a gripe espanhola, havia um mínimo entre 5% e 10% de mortes entre os infectados. Então, nós temos a impressão geral de que essa epidemia, embora grave e de grande abrangência, não vai causar os mesmos estragos que causou o H1N1 durante a grande crise da gripe espanhola.